Ei, Ana, assim como nós aprendemos muito com a história de Abraão, a Bíblia também nos ensinou algo muito interessante. É mesmo? O que vocês aprenderam? Nós aprendemos o seguinte, Ana, é que se nós amamos a Deus de verdade, então vamos amar as outras pessoas também. Beleza! Podemos seguir o exemplo de Jesus e amar o próximo como ele nos amou? É isso aí! Vamos amar uns aos outros! Vamos amar uns aos outros! Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão. Estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar. Assim como ele me amou, eu quero te amar. Vamos amar uns aos outros! 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 Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão. Assim como ele me amou! Eu quero te amar. Vamos amar os aos outros 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 Amados, vamos amar uns aos outros Porque o amor vem de Deus E todos que amam nasceram de Deus E conhecem a Deus Se você não ama, é porque você ainda não conhece a Deus Pois Deus é amor E é assim que entendemos o amor Não fomos nós quem amamos a Deus Mas foi Ele quem nos amou primeiro Ele enviou o seu único filho, Jesus Para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados Ah, se Deus nos amou tanto assim Vamos amar uns aos outros Vamos amar uns aos outros Vamos amar uns aos outros Vamos amar os outros Vamos Tchurup, tchurup Vamos amar Tchurup, tchurup